Sufro tanto a tu, aos ancianos Os anos para o pai são focadas A cara da minha filha Que cara desconsolada Nunca mais vou esquecer o dia E a tua cara também O dia que me fui embora Ao fim eu chorei também Perdoa-me Se algum dia eu te fiz chorar Perdoa-me Um dia tu vais entender, pai Perdoa-me Sei que errei, mas foi por ti, irmão Para o resto desta vida O peito leva esta harmonia O meu amor O meu amor O seu pai Tu há de ser feliz Perdoa-me Perdoa-me Um dia tu vais entender, pai Perdoa-me Sei que errei, mas foi por ti, irmão Você que errei, mas foi por ti Eu te amo Eu te amo Eu te amo